Oi gente, sejam bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Silêncio Oliveira e no vídeo de hoje eu vou fazer um quadro pra pendurar aqui, ó, nessa parede aí, que fica aqui no fim do corredor aqui de casa, e um quadro com garrafas. Então, vamos lá! Então, aí eu já cortei esse fundo que era de uma cômoda, dei dois furos e coloquei essa corda de sisal. Então, cortei aí ripas, né, nos tamanhos das laterais. Vou colar, né, pra ficar melhor na hora de eu parafusar na parte de trás, né, passei cola aí. E assim, vou colando nas laterais. E vou parafusar a parte de trás, daí pra esses parafusos ficaram um pouco grandes, mas foi o que eu encontrei aqui em casa e resolvi usá-los. Ficou assim, gente. Essa tábua do fundo, ela já está bem velhinha, mas deu pra reaproveitar. Tábua não, esse fundo de cômoda, né? Cortei aí essa tábua, e aí estou colando e também vou parafusá-la. Passei uma massa corrida nos cantos, onde existia a junção das ripas, pra ficar uma coisa mais lisinha, né, nivelada, e colei, também parafusei, né, a tábua do meio. E agora eu só estou pintando. Esse é um tom de verde, mas quando ele dá uma... quando ele seca, ele dá uma clareada. Eu não vou dar duas de mão, só uma mão mesmo. Então aí estou secando, como vocês estão vendo. E aí eu vou pintar com essa cor, com esse marrom bem escuro. Esse tom aí eu cheguei com o preto, o marrom e o vermelho. E aí eu vou pintar também nas laterais. Eu não sei porque que esse celular fica fazendo esse desfoque aí. Pintar nas laterais, assim, de forma que eu não despeje completamente a tinta. Deixando umas falhazinhas aqui e ali. Claro que eu vou cobrir essas partes brancas da massa corrida. E aí eu só estou, é... dando uma lixada. E agora eu vou passar para as garrafas. Eu vou colar esse papel, esse... é papel de rascunho, né, folha de A4. E aí eu passei cola. Dá a impressão que eu estou jogando mais de cola aí, né, porque essa cola está bem diluída. Aí ela... enfim, é isso. Passei, colei aí. E eu estou colando porque na hora de eu colar ela no quadro, eu quero, na verdade, colocar a garrafa, né, eu quero colar para dar maior segurança. E aí eu estou pintando, estou colocando a tinta, como vocês vêm, diretamente no vidro. Não estou usando o primer. O primer, para mim, é só para dar, para facilitar na hora da pintura, para que a pintura seja distribuída melhor. E o trabalho também fique mais rápido, né, ela dá uma certa aderência ao vidro. Ela não, ele. O primer dá uma certa aderência, né, ao vidro. Mas, assim, o resultado, embora com a tinta direto no vidro seja um pouquinho mais demorado, mas para mim não tem diferença alguma o resultado final. Então, aí, esse tom de tinta, eu cheguei com a tinta PVA branca e os pigmentos, né, na cor amarelo ópera. Então, eu dei uma acelerada e aí passei tinta, ficou assim. Essa outra garrafa, eu pintei da mesma cor que eu pintei as laterais do quadro, né, e a parte da tábua onde elas vão ficar. E agora, eu só vou dando essas pontilhadas aí, eu estou usando uma pontilhada, gente. Essas batidinhas, pronto, esqueci a palavra. Essas batidinhas. Eu estou usando aí uma esponja, como vocês estão vendo, de cozinha mesmo, estou usando a parte verde da esponja. E aí, só vou dando batidas para dar uma sujadinha nas garrafas. Gente, não esquece de deixar a sua curtida, né, o seu comentário, porque tudo isso é muito importante para que o canal, ele cresça, né. Então, assim, ficaram as garrafas e agora eu só vou passar uma cola, tanto no quadro como nas garrafas, uma cola diluída. E assim, depois de seco, ficaram assim. Aí, a parte onde eu passei, né, o papel, eu passei uma cola de contato, essa cola Brasco Plástico. E aí, eu só estou colando. Também passei no fundo, né, passei por trás e no fundo. Isso aí é só para garantir que no futuro, ela não venha pesar demais aí nessa tábua. E aí, venha, deixa eu cair. Isso aí são os matinhos, sabe? Essas gramas que nascem em quintal, em todo campo aí. Eu arranquei, quando elas estão crescendo, elas ficam assim. Então, arranquei elas já grandinhas. Coloquei para secar e eu achei bem bonitinha depois de secar, de secas. Aí, eu vou compor a decoração só com os matos mesmo, que eu vou pegando. Quando eu vou para a roça, quando eu ando por aí onde tem mato, eu vou arrancando e colocando para secar. E ficaram assim, gente. Bom, esse foi o trabalho de hoje, a ideia de hoje. E depois que eu coloquei na parede, percebi que o espaço entre uma e outra garrafa não ficou assim corretamente. Mas, enfim, eu quero agradecer a você que esteve comigo aqui, que me acompanhou até aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Vou deixar na tela final quadros que eu já fiz aqui nesse canal. Clica lá e a gente se vê por lá, né? Muito obrigada mais uma vez. Eu digo que Deus abençoe sua vida. Eu digo que Deus abençoe sua vida.